Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Marco Games, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Que bom galera, eu tô aqui no comecinho do vídeo que é pra pedir pra vocês se inscreverem no canal do meu primo, X-Extreme Games. O canal dele vai estar aí na descrição pra vocês se inscreverem, ele criou o canal faz pouco tempinho aí. Eu tô aqui fazendo um vídeo aqui no celular dele por causa do que o meu top não é legado, vocês sabem né, no vídeo de Skywars como ficou a legada. Então, é isso galera, se inscrevam no canal e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho